olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu quero apresentar pra vocês essa plantinha aqui que a quebra pedra essa plantinha que é muito eficiente para o problema para preparar os problemas urinários e hoje eu quero ajudar você que tem pedra nos rins a resolver esse problema auxiliar no seu tratamento então eu quero apresentar pra vocês essa plantinha que a quebra pedra essa plantinha que vocês estão vendo aqui das folhinhas bem pequenininhas do talo vermelho e entre as suas folhas parece que tem umas pedrinhas essas 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 coisas pequenininhas que parecem pedras são as suas sementes existem mais de uma variedade existe várias várias espécies de quebra pedra mas não importa qual é a quebra pedra que está nascendo perto da sua casa você pode utilizar porque os princípios ativos entre elas são muito parecidos e você certamente vai encontrar os benefícios não importando qual é a espécie que você tem perto da tua casa eu tenho certeza que se você olhar com atenção você vai encontrar quebra pedras porque ela nasce com muita facilidade nos asfaltos em canteiros nos sítios em chacras é muito fácil de encontrar quebra pedras mas também você pode procurar na farmácia de manipulação ou em casa de ervas que tenho certeza que você vai encontrar essa plantinha aqui essa plantinha maravilhosa o nome científico os benefícios do quebra pedra eu vou deixar na descrição do vídeo depois você vai lá na descrição do vídeo e você vai ver que ela não serve somente para pedra nos rins ela também vai ajudar na pressão arterial ela vai ajudar no ácido úrico porque porque ela aumenta a diurese e com isso vai eliminar sais e vai beneficiar quem tem pressão arterial e também quem tem ácido úrico vai ajudar a pessoa emagrecer porque ela vai trabalhar o fígado mas vamos nos concentrar para os problemas de pedra nos rins porque que a quebra pedra é boa para quem tem pedra nos rins primeiramente ela é uma analgésica do sistema urinário então ela vai aliviar a dor isso já é um grande benefício ela é analgésica para o sistema urinário tá certo outro detalhe ela é relaxante dos ureteres ela vai relaxar e quando as pedrinhas saírem ela vai passar com mais facilidade sem dor e sem sagramento porque porque os ureteres vai estar relaxado vai estar mais vai estar mais vai estar relaxado então as pedrinhas vai passar com mais facilidade sem dor ela como a ureteres vai relaxar e ela também é analgésica muito menos dor e porque as pedrinhas vão sair o nome dela é quebra pedra mas ela não quebra as pedras mas ela aumenta muito a diurese ela vai aumentar muito o volume de urina você vai urinar muito mais os rins vão filtrar muito mais e você vai urinar muito mais e você urinando mais a possibilidade de você lançar sais e pedras é muito maior então é as pedras por aumentar o volume de urina a chance das pedras saírem são muito grande já foi comprovada que realmente pedrinhas pequenas ela lança muito com muito mais facilidade está certo então para você que tem pedra nos rins o quebra pedra pode ser um grande auxiliar no seu tratamento existe outras plantas também mas concentra-se nessa daqui para você ter este conhecimento aonde você vê essa plantinha aqui pequenininha bonitinha as folhinhas pequenas e com essas pedrinhas nas suas folhas é o quebra pedra e não importa qual a espécie que você estiver lidando ela vai ser muito eficiente para tratar pedra nos rins para ajudar na pressão arterial para ajudar no ácido úrico também ela ajuda ela protege o fígado trabalha o fígado ajuda na diabetes ajuda na obesidade então é uma planta maravilhosa tá certo pessoal você pode fazer o chá pode usar a planta toda para fazer um chá por infusão ou também fazer tinturas e se preferir pode pegar e dividir cápsulas nas farmácias de manipulação se inscreva no canal deixe o seu joinha e ajude a divulgar essas informações compartilhando esse vídeo tá certo pessoal use plantas medicinais elas irão te surpreender até a próxima pessoal pessoal fiquem com deus e aí e aí e aí